As ruas, uma criança, gente, foi atropelada na região metropolitana da capital. Conta aí, Marcel, parece que o motorista criminosamente fugiu do local, é? Sim, Cristiano, o pequeno Gabriel, de 9 anos, foi atropelado ali na rua, bem no município de Colombo, Cristiano, na rua Campo do Tenente, no bairro Guaraituba, Cristiano. O que aconteceu? Domingo à tarde, várias crianças brincando ali nas residências, passa esse veículo da cor branca, provavelmente um mob, Cristiano, um fit mob da cor branca, em alta velocidade, transitando ali pela rua Campo do Tenente, em Colombo. Momento que ele não consegue, acaba esbarrando num veículo, no espelho de um veículo estacionado, vai e atropela o pequeno Gabriel, que estava bem próximo à calçada. Estava ele e a sua priminha, a priminha conseguiu correr para o mato. O pequeno Gabriel, que estava na sua bicicleta, não conseguiu, Cristiano. Correr foi arremessado com mais de 3 metros de altura, caiu, teve fratura em face, ele está em estado grave, internado na UTI do Hospital do Trabalhador, e a família está muito indignada, pedindo, Cristiano, para quem tiver informações do motorista desse veículo, da cor branca, que estava transitando domingo à tarde, no município de Colombo, denuncie, porque eu conversava com a avó da criança, ela relatou o seguinte, Cristiano, provavelmente esse motorista deve ter um irmão, uma mãe, um filho, um sobrinho, ou até mesmo um animalzinho de estimação, que nem com um animalzinho de estimação você pode fazer isso, né? Nem com um cachorro de rua você deve fazer isso. Ele atropelou o pequeno Gabriel e fugiu, não parou para prestar os atendimentos. Então ele foi socorrido com o apoio da ambulância, do médico, foi levado até o hospital do trabalhador, está internado na UTI, já passou por uma cirurgia, ontem, Cristiano, deve continuar internado por mais alguns dias ali, não corre risco de morte, mas segundo o que a mãe dele falou, ele teve muitas fraturas na face. Então eles pedem, então quem tiver informações, faça a denúncia, ligue o 97, ligue o 90, denuncie, o que eles querem é justiça para esse motorista não cometer mais infrações dessa forma e acabe até tirando a vida de alguém. E é uma família muito simples, Cristiano, eles tentam identificar esse motorista porque o custo vai ser muito alto ali a família do pequeno Gabriel, a mãe trabalha, a avó também ajuda a cuidar das crianças. Eu presenciei ontem uma família muito humilde, estão passando momentos de dificuldade nessa situação toda. Cristiano. Meu Deus, que situação em que o motorista tenha minimamente a decência, né? De tentar ajudar a família nesse momento, porque às vezes eles fogem, dão aquela desculpa, né? Ah, mas eu fugi com medo de ser linchado no local, o pessoal estava revoltado. Não é o que nos parece nesse caso aí, né? E uma baita, como é que não vê o garoto, né? Não dá realmente para entender, né? Uma situação que revolta qualquer pai, qualquer mãe, pessoas que estão aí acompanhando o Bora Paraná nessa manhã. Muito obrigado.